Após a queda de uma rocha na região de Capitólio, em Minas Gerais, que deixou 10 mortos e dezenas de feridos no último fim de semana, o Ministério do Turismo antecipa algumas medidas para reforçar a segurança em passeios náuticos. O ministro do Turismo, Gilson Machado, comentou sobre. Uma delas envolve a avaliação de possíveis riscos geológicos em atrativos de ecoturismo de todo o Brasil. Solicitamos ao Fórum Nacional de Dirigentes e Secretarias Estaduais de Turismo, Fornatur, que indique locais a serem analisados, a fim de possibilitar uma orientação mais efetiva contra perigos que ocorrem em lagos, cavernas, quênios, etc. Outra ação essencial é o crescente estímulo à formalização de prestadores de serviços náuticos. Isso requer o devido registro desses profissionais no cadastro, o cadastro oficial de operadores do setor, no sentido de elevar a segurança dos turistas e trabalhadores do ramo.